André Bancófi, de uma coisa que você não pode reclamar, que são personagens fortes. É séries e agora novela. Depois de um tempinho voltou para as novelas. Quatro anos sem fazer novela. É uma macro série, mas na verdade tem uma carga horária de trabalho de novela. E o ritmo intenso de novela. É um personagem, o recado é um personagem... Polêmico. Polêmico, sim. Mas as pessoas acham que o Acabe foi um rei fraco, um rei submisso, um rei que não se colocava. A leitura minha do Acabe é um rei forte. É um rei que se colocava, se fazia presente. É um rei que se fazia valer a sua opinião. E era o rei. Então é um rei muito inteligente, estrategista. É um rei que fez uma aliança política para fortalecer a defesa de Israel e defender o seu povo. Se a gente trazer para os dias de hoje, os conflitos que a gente lê no jornal, assiste na televisão, Oriente Médio, é muito próximo do que acontecia naquela época. Uma ideia, quando eu estava chegando no Marrocos, eu indo, parei em Casablanca e aí de carro, indo até o Azazate, são quase oito horas de ir de carro. Dez, às vezes, porque lá está reformando a estrada. Estou situando vocês um pouquinho. E aí, no meio do... A gente faz uma novela, 876 a.C., tá? No meio do caminho, 2019, encontrei um senhor, pastoreando ovelhas, com um cajado, com o mesmo figurino nosso, que a gente usa hoje para fazer uma novela em 2019. Tantos séculos depois... Tantos séculos depois, uma pessoa na estrada com a mesma roupa. Então, assim, mudou, mudou, mas 876 anos atrás estão presentes em 2019. É muito tempo e os costumes estão aí. Estão aí, os costumes, a cultura. Então, para a gente foi muito importante começar a gravar no Marrocos, a gente absorver essa atmosfera marroquina, onde se... Absorver um pouco como esponja esse ambiente, sabe? Mas tem um lado um pouco de romance também. O Acabe tem uma outra esposa, que é mais dócil, uma mulher mais companheira, não fica guerreando ali, né? A Aisha, que é a israelita que ele ama, que ele tem um amor incondicional, respeita muito, defende muito a Aisha. Até quando o Isabel contratar a Aisha, ele defende muito, ele faz isso ser respeitado e ser válido. Ele fala, ele deixa muito claro que ela é minha esposa, eu a amo e você tem que respeitar isso. O casamento de Acabe com o Isabel é uma hipocrisia pura. Ela sabe disso. Negócios, né? Negócios, é negócio. Tanto é que ele sabe que ela trai ele com o general, já no primeiro capítulo, mas ele não está nem aí. Ele tem só duas esposas ou tem a posse? 70. Ele tem um arenco com 70 esposas. Ah, sim, é. Mas eu digo, foi uma mais oficial mesmo. Oficial uma, Aisha. E de Isabel, que se torna rainha por causa de uma aliança política. Mas sem amor, sem carinho, sem paixão, é muito fria a relação deles. Essas questões de cultura, de costumes, tem um arenco com 70 mulheres, isso, a disposição dele. São coisas da época e batem na hipocrisia, né? Por conta do que a Bíblia prega, dá o amor à fidelidade. E aí esse rei com esse poder todo que confronta outras crenças, traz isso, né? Então fica essa questão histórica para quem está em casa. Sim, exatamente. O rei naquela época podia ter quantas mulheres ele quisesse ter. No caso, o Acabe, um maluco, 70 mulheres. Hoje é difícil você administrar uma família, filha. Nos dias de hoje, ele com 70 mulheres, 70 filhos, naquela época, acredito eu que era permitido. Isso na época do Antigo Testamento. Quando vem o Novo Testamento, né? Pregado por Jesus, né? Porque o Antigo Testamento era muito radical. Ou você cumpre ou você vai ser punido. E aí chega Jesus que fala, olha, eu te aceito como você é. Eu aceito como você é, da forma que você é, da forma que você veio até mim. E aí ele prega o ensinamento, ele prega o perdão, prega o amor, prega o amor ao próximo. É muito diferente. Mas tem, nos dias de hoje também, imagina, naquela época, vivíamos um mundo, imagina um machismo naquela época. Muito mais forte. Muito mais forte. A mulher servia praticamente para procriar e atender os anseios e desejos do homem. O diferencial de Isabel, ainda que ela represente o mal, é que a história é contada por ela. Ela manda em tudo. Na condução que a história é feita, né? Você discorda um pouquinho disso, você diz que o Acabe não é tão manipulado assim. Não, não é... Mas esse machismo, ela quebra um pouco, porque ela confronta o pai, confronta outras pessoas. Eu acho que Isabel é uma mulher que, quando ela se faz valer a opinião dela, nos dias de hoje, a gente vive um machismo muito presente na sociedade. Então é necessário mesmo, as mulheres estão cada vez mais se fazendo valer o poder da palavra, a opinião, os direitos da mulher na sociedade cada vez mais e lutar contra o machismo. E Isabel, quando chega naquela época, colocando os pensamentos dela em ação, colocando o desejo dela, a opinião dela se fazer presente, válida naquela época, é um choque. Nenhuma mulher confrontava o homem naquela época. Quando vem de Isabel e fala, não, eu quero que seja assim, dessa forma, desse jeito, aquilo assusta um pouco. Que mulher é essa que vem e acaba te enfrentando? Entendeu? Isso em 870 não existia. Seria impossível. Outra curiosidade é o figurino. O que você trouxe? Você trouxe alguma coisa para o seu dia a dia? Os olhos, né? Realçados? Não, não, a gente, o figurino do João, aliás, eles estão de parabéns, é lindo, muito bem trabalhado, esse menino é um talento nato, puro, fez tudo, mais de 6 mil roupas, basicamente, em tão pouco tempo. Então, o figurino acaba complementando a construção do nosso personagem. Eu me baseio muito em filmes, séries, para construir, em leituras, vou muito na minha intuição. Então, isso vai dando a carpintaria do personagem. Mas é muito legal quando eles te colocam um anel no dedo, quando você pede e fala assim... Vai sentindo o personagem, né? Vai, vai, quando você coloca, faz uma camisola embaixo, a parte de baixo, aí você coloca a capa, cinto, aí você coloca a coroa... É confortável esse monte de roupa? Não, é assim, no início estranha um pouco, porque... Peso? É, peso, a armadura é muito pesada, a minha armadura tem 8 quilos. Bom, tem que ser forte mesmo para aguentar tudo isso, né? 8 quilos, então assim, e as batalhas, esperem, tá lindo, tá maravilhoso. Fazer o convite, terça-feira, 23 de abril. Vocês estão assistindo a gente aqui agora, terça-feira, 23 de abril, estreia Jezabel, às 8h45, na Record TV. Segunda a sexta, assistam Jezabel, tá? Beijo grande, valeu. Tchau, tchau. Tchau.